E a gente volta a falar do furacão Milton, que deve chegar ainda hoje ao estado da Flórida, nos Estados Unidos. E quem traz os detalhes técnicos sobre como esse fenômeno evolui na costa dos Estados Unidos é a meteorologista Heloísa Pereira. Heloísa, muito boa tarde pra você. Muito obrigada pela participação. Boa tarde, Renata. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer nosso. Heloísa, quero começar te pedindo pra explicar pra gente O que os Estados Unidos devem viver nos próximos dias com a passagem desse furacão? A gente já sabe que ele pode atingir uma intensidade que nunca foi registrada, uma intensidade 6. O que isso significa? Qual é o caminho que ele deve percorrer e qual o tamanho do estrago que ele pode provocar? Renata, de fato é um ano marcado por muitos extremos, né? A região do Golfo do México, que é onde o Milton, o furacão, que já atingiu categoria 5 no meio ali do Golfo do México. Agora, se aproximando da costa, ele conseguiu bater a categoria 3. Isso já significa ventos mais de 200 km por hora. Ele tá se aproximando muito rápido da Flórida, tá se aproximando muito rápido da costa. E realmente é uma situação na qual os modelos de previsão, né? Eles estavam variando bastante sobre a intensidade com que esse sistema vai ou não chegar na costa. Agora a gente já vê ele se aproximar da costa da Flórida com a intensidade 3. Mas isso já significa ventos de mais de 200 km por hora. Então, nas próximas horas a gente pode esperar, eu tava olhando aqui os resultados de modelo americano, né? Nesse momento a NOA fazendo um monitoramento muito intenso. Chega ali a região de Tampa, chega a região que eles chamam de Sarasota. E com ventos muito, muito intensos. Só um pouquinho do mecanismo, né? Quando ele se aproxima muito da costa, o grande alimento, os furacões nesse momento, é o pico da temporada de furacões, né? Então, ainda bem, né? Que quando ele chega perto do continente, ele vai conseguir perder um pouco de intensidade. Tem modelos de previsão, por exemplo, apontando que a categoria do Milton até amanhã, pela manhã, ela pode cair pra dois, pode cair pra um. Então, vamos dizer assim, o continente é um desacelerador, porque você já não tem mais aquela mesma umidade do oceano, aquele mesmo combustível, né? Então, a gente pode dizer, sim, que é um sistema muito forte. Só lembrando, num passado, né, recente, já tivemos alguns sistemas. O ELENE, por exemplo, que foi o último que passou ali, ele foi mais a norte da Flórida, ele atingiu mais áreas ao norte da Flórida. Só que ele também atingiu o solo, ele fez o tal do landfall, que eles falam, né? Chegar ao continente com categoria 3 também. Foi altamente destrutivo, né? Pra várias áreas e tudo mais. Então, um furacão de categoria 3 chegando tão perto da costa agora, causando toda essa destruição. Só pra gente ter uma ideia, além desses ventos que facilmente passam dos 100, 130 km por hora no continente, tem áreas da Flórida, principalmente ali no centro-norte, não é na região de Orlando exatamente, é um pouco mais pra cima, pra quem conhece ali o mapa, mas tem chuva acima dessa região, no centro-norte da Flórida, que pode chegar, o acumulado pode chegar de 250 mm. E não é, se essa chuva fosse bem distribuída, né? É uma situação diferente. Mas por que as autoridades estão evacuando essa área, estão se preocupando tanto com a população? Porque é em apenas, isso vai acontecer apenas em 24 horas no máximo. Então, é entre essa noite de quarta-feira e o decorrer do início da quinta-feira, é um período muito, muito instável nessa região da Flórida. Das áreas que não tem, por exemplo, Orlando, Boca Raton, áreas mais ao sul da Flórida, que não tem exatamente a mesma quantidade de chuva prevista, né? Inclusive tem uma quantidade de chuva bem menor sendo prevista pra essas áreas. Algumas áreas no extremo sul com cerca de 50, 80 mm acumulados, mesmo que elas não tenham a grande quantidade de chuva, elas têm o vento intenso, né? De mais de 100 km por hora. Então, é um alerta generalizado, mas principalmente de chuva mais volumosa, é um alerta que vai mais pro norte da Flórida, acima da região de Tampa. Tem algumas áreas ali que devem registrar mais de 250 mm. O problema é o tempo mesmo, né? O curto período de tempo. Então, é um sistema bem devidor aí sim pra uma... Em um curto período de tempo, né? Os Estados Unidos já estavam lidando, já estavam calculando os impactos do último sistema, que foi o ELN, há poucos dias atrás, né? Há duas semanas atrás. E agora, num curtíssimo período, a gente tem esse furacão Milton. Só pra gente ter uma ideia, né? Uma situação que esse ano os especialistas norte-americanos já vinham tratando essa situação com bastante cautela, porque como é um ano de recorde de aquecimento no Atlântico Norte, inclusive na bacia do Golfo do México, já se tinha essa ideia de que isso é uma temporada bastante ativa. O problema tá sendo que é uma temporada bastante ativa e os sistemas estão se formados. Por exemplo, a gente tem outros dois sistemas formados, que não estamos falando muito sobre eles. O Leslie e o Kirk, também são furacões de categoria menor, mas eles estão mais afastados da costa. Heloísa, a gente tem uma arte que mostra a variação de intensidade do furacão Milton, né? Ele começa mais forte, perde um pouco de força, depois fica mais intenso de novo. Queria que você explicasse pra gente o que faz com que ele tenha essa variação. O que pode fazer com que ele ganhe força ou perca força? E queria que você explicasse pra gente sobre o olho de alfinete que o furacão tem e por que isso é tão preocupante. Renata, essa intensidade do furacão variando tanto ali ao longo, por exemplo, ele em 24 horas, ele foi da categoria 1 pra categoria 5, né? Depois ele saiu da categoria 5 rapidamente, também foi pra 4, se aproximou muito da costa, 3. Então, conforme ele foi passando pelas áreas, primeiro que a baixa pressão, ela vai se alimentando das águas mais quentes, né? Mas conforme o sistema vai se deslocando, ele vai formando mais precipitação e essa própria precipitação é como se fosse um sistema de retroalimentação, né? É um sistema que se retroalimenta, mas uma hora essa precipitação também resfria uma parte da atmosfera e isso no sistema de retroalimentação, na verdade, é um alimento que diminui a precipitação, né? Então, no começo, a tempestade alimenta ali de movimentos ascendentes e descendentes, mas ela vai formando aquilo que a gente chama de bigorna, né? Ela vai deixando o rastro pra trás e resfriando um pouco a atmosfera nessa área também. Então, é o processo natural de retroalimentação de uma tempestade que ela nasce, atinge uma maturação, atinge um ápice e depois ela vai morrendo aos poucos. Sobre a questão de olho de furacão, né? A gente... O que que tá sendo tão falado sobre esse olho do furacão? É a intensidade da baixa pressão que tá ali no meio, porque como ela decaiu muito rapidamente, né? Eu vi algumas entrevistas dos pesquisadores norte-americanos falando dessa grande preocupação que foi o decaimento muito rápido, esse olho do furacão, uma queda de pressão muito rápida e eles esperavam que essa queda de pressão muito rápida acontecesse de forma mais gradual, mais lenta, com o gradual deslocamento desse sistema pela bacia do Golfo do México. Mas até isso, né? Essa questão das águas estarem muito aquecidas, todo esse processo de retroalimentação da formação de nuvens também fica impactado, também fica mais intenso. Então, no fim das contas, tudo o que aconteceu relacionado à dinâmica dessa tempestade foi preocupante e o decaimento dessa pressão no centro do furacão foi bem histórico, assim, bem intenso. Eloísa, quero te agradecer muito, viu? Por todas as explicações que você deu pra gente sobre o furacão Milton. Então, muito obrigada pela participação, uma ótima tarde pra você. Obrigada, Renata. Ótima tarde a todos.